Olá, você quer ver notícias de Juiz e de outras cidades do Estado? Então assista diariamente os jornais Canal Aberto, segunda edição aqui na TVE. Eu sou Luana Costa, jornalista da TV Juiz. Nós e outras 20 emissoras espalhadas pelo Estado somos parceiras da TVE na construção de um novo jornalismo dinâmico, colaborativo, que vai levar até você o Rio Grande de todos. Obrigado.